E agora é um prazer ouvir a banda Vulgar, de quem eu recebi um CD muito legal, em algumas viagens que eu fiz, eu fiquei escutando o CD da Agonizada Ouvi uma música do Cascaveletes, que também tem história da minha vida, Sobção de Blues Que eles fizeram, tocaram né, e 3, 4 sons deles, muito 10 Então é mais uma das bandas daqui do Vale, que merece atenção Então assim ó, vai com vocês aí, banda Vulgar Eu não sei, você não deu certo, você não deu errado Mas faz tudo, porque eu te digo tudo o que eu faço Nesse mundo, eu sou eu, você é você Mas faz tudo, o que quiser, porque eu também vou fazer Não sei mais o que eu faço Não canta por bem despacio Joguei tudo no espaço E agora eu saquei tudo no espaço E aí 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 Obrigado, galera, valeu, obrigado. Obrigado, galera, valeu, obrigado, galera, valeu, obrigado. Obrigado, galera, valeu, obrigado. Sobre o céu de Deus Sobre o céu de Deus A vida da minha desgraça Sobre o céu de Deus Meu Deus é Deus Sobre o céu de Deus Sobre o céu de Deus Sobre o céu de Deus king Sobre o céu de Deus Sobre o céu Logos一點 Sobre a cena Sobre o céu de Deus O tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar seus bebês E vocês anunciam seus esquemas ilusórios Continuam só fingindo que o mundo nem pensa Mas acontece que tudo tem começo Se começa e te acaba eu tenho pena de você Pra ter essa boa noite com você Vez que o tecido é o desabafo A essa altura na hora Já derrubou o amor do nosso bafo Pega a chinoga, monta-me o cavalo E de travessa a coxilha A travessa os mal da aranha Entra no parque farro brilha Amanhecia Vez que chegava sem casa Mas a tua mãe da aludice Prepara pra marcar No corpo fé e braça Não importa se não tem lata de cor O meu destino é bem só que mais eu chego A tua mãe da aludice A tua mãe da aludice Que não se encontram Que não ia É só um águia Que não ia É só um águia Que não ia É só um águia Que não ia Não há som, não há som Não há som, não há som Valeu! Ponte e cari perfeita Somos vocês! Amém Fim Estrema da sorte Quando a noite Ela surgiria O Quê?! Meu amor é da folhinha Mulher de fase Valeu gente, obrigado aí pra todo mundo, muito legal Obrigado mesmo pela oportunidade aí, realmente Valeu, valeu Vai tá bom, né, gurizada, olha O povo pede Deve, o povo pede e vocês tem que fazer Vai que é de vocês o palco Vamos brincar um pouco então, já que nós estamos nos divertindo Eu vou tocar uma música aqui há muito tempo, cresci escutando ela Eu espero que vocês curtam Eu dei um beijo neto Me chamei pra passear A gente fome no shopping Pra pode a gente lanchar Comi uns bicho estranho Com tal de Jesus Achei que tava com os shows Mas prefira e vim Eu Quanto a gente Quanto a minha A minha cabeça É o que eu estou Pois que eu sou a minha Quanto a gente Quanto a minha A minha cabeça Tá, então vamo lá Pode ser mais uma, hein, gurizada Vocês vão tocar Raul? Meu Deus do céu Vai sair, Raul Vamos ver se a gente consegue Espera Vai sair meio do improviso aí, então Vamos ver se Viva 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 Vai! Es que eu volto, caralho! Valeu!